Promovido pelo movimento indígena, o segundo dia de protestos no Equador contra reformas pretendidas pelo governo transcorre nesta quarta-feira com o bloqueio de 13 estradas na região andina, incluindo a capital do país, Quito, a qual não era possível chegar pelo norte. Os atos de hoje foram convocados por movimentos indígenas e sociais contra as reformas econômicas que o governo do presidente Guilhermo Lasso pretende realizar e contra o aumento progressivo dos preços dos combustíveis registrado nos últimos meses. Após os protestos de ontem, a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador anunciou que a resistência continuaria até que o governo atendesse uma pauta de reivindicações. Em alguns dos bloqueios realizados nesta quarta-feira na região andina, policiais usaram gás lacrimogênio para dispersar manifestantes.